Você nunca conhece tudo de uma pessoa, até que tem a chance de estar no lugar dela. Ou, neste caso, na pele dela. O pessoal desta casa gosta mesmo de Halloween. Aposto que os doces também são bons. Tem alguém aí? Talvez tenha sido uma má ideia. Gostosura ou travessura? Gostosura ou travessura? Peguem isso e saiam da minha varanda! Um presente gigante? É meu! Me dê! Ei, o cara assustador deu pra mim! Bobalhão! Este Halloween tá chato. Eu tô tão feliz! Crianças gananciosas e tolas, eu deveria dar-lhes uma lição! Vocês querem maltratar um ao outro? Veremos! Bola mágica barata! Ao amanhecer, vocês terão um novo apreço um pelo outro. Faça acontecer! Bola mágica! Ah, fique quieto! Eu não quero me levantar ainda! Só mais alguns minutinhos! Vamos lá! Tudo bem! Acho que eu vou me levantar! Eu ainda tô tão cansado! O que é tudo isso? Por que meu cabelo tá tão comprido? Essas madeixas não são minhas, cara! Espere, eu tenho... Vem, isso definitivamente não é meu! Eu dormi profundamente toda noite! É melhor eu começar o dia! Bom dia, rapazinho! Será que meu cabelo está bem? Espera um minuto! Este não é o meu rosto! Deve estar tendo um pesadelo horrível! Como isso pode estar acontecendo? Quero meu corpo de volta! Minha nossa! Cara, acorda! Talvez permanecer inconsciente seja uma boa! O que é essa coisa áspera no meu queixo? Eu uso isso nas minhas pernas o tempo todo! Alguém vai ter uma pele lisinha! Será que meu aparelho vai funcionar? Porque eu não vou usar o do David! Vamos com o rosa! Eu nunca fiz a barba antes! Ah! Isso doeu muito! Tá sangrando? Que bom que tenho curativos bonitos! Caramba! Essas pernas precisam ser depiladas? E eu sou o homem certo para fazer isso! Elas vão ficar muito melhor! Eu não sei como o David faz com todo esse pelo! Ah! O que você está fazendo com as minhas pernas? Larga esse aparelho, por favor! Ah! Tá legal! Como se soletra a fotossíntese! Vamos ver! Ah! Que cabelo chato! Peraí! É pra isso que serve um cabelo comprido! Gah! As mechas se enrolaram nas cordas! Eu não posso agitar assim! Isso tem um gosto esquisito! Isso tem um gosto esquisito! Agora eu tenho chips no cabelo! Que nojo! Cara! Eu preciso tirar isso do caminho! Ah! Isso pode funcionar! É como... Amarrar o cadarço de um tênis! Pronto! Bem! Isso com certeza não durou muito! Já chega! Essas melenas irão sumir! Chop! Chop! Quem iria querer um cabelo tão comprido, não? Alguém pediu uma franja? Minha cabeça já ficou mais leve! Quem imaginaria que eu era tão bom nisso? Ficou sensual, cara! Oh, Deus! Você não cortou de verdade o meu cabelo! Você sabe como é cultivar isso? Eu tô arruinada! Todo mundo faz xixi, certo? Mas nem todos da mesma forma! Parece que você está do lado errado, cara! Bem! É uma nova experiência! Mas... Eu quero sentar! Uma das melhores coisas sobre festas... É conversar com todos os seus amigos! Que unhas maravilhosas, Lily! Eu diria que é hora de levar esta festa a um nível mais alto! Aqui vamos nós! Você quer dançar? Vou te mostrar como é o rebolado! Sim, Lily! Uh... David? Uh... Fazendo seus movimentos característicos! Uau! Olha só pra ele! Vai, David! Vai, David! Seus quadris... Tem vontade própria? Seus quadris têm vontade própria? O que ele está fazendo? Eu nem sabia que meus quadris podiam fazer isso! Nada como dois amigos curtindo! Oh, meu Deus! De jeito nenhum! O que foi? O Jake quer sair! Você sabe o que acontece em um encontro? Ele vai me beijar! Bem assim! Você tem que ir comigo! Por favor! Mas... Eu... Gah! Tudo bem, eu vou! Ah! Você é o melhor amigo de todos! Nossa! Ah, não! De jeito nenhum! Sem maquiagem! Com que tipo de coisa estamos lidando aqui? Ah, cara! Como se usa tudo isso? Eu nunca usei maquiagem na minha vida! Isso não pode ser tão difícil! Basta passar como se fosse uma loção, não? Isso não é tão ruim! É... É melhor eu pintar os olhos! O toque de cor vai ser bom! Oh! A Ellie usa muito pouco disso! Eu quero assustar o meu crush! Ele vai pensar que sou uma espécie de palhaço! Agora, vá sim! Ficou muito melhor, certo? Fique parado por mais um segundo! Você ficou ótimo! Mas... O que fazemos com suas roupas? Não! Ah... Vermelho não lhe cai bem! E? Não! Está horrível! Este ficou bem! Mas... Por que você está segurando a saia? Assim é melhor! Agora, não faça nada que eu não faria! Uau! Você está bonita! E espere um segundo! Agora estou pronto para comer! Uma salada? Você está de brincadeira comigo? Ei, moça! Eu quero um sanduíche! Um sanduíche? Um sanduíche! Oh, eu quero muito um sanduíche! Isso é um palito? Estou tão feliz por finalmente estarmos aqui! Suas mãos parecem tão... O que você está fazendo? Sim, vamos começar a festa! Eu poderia comer um cavalo de tanta fome! Esta mostarda é picante demais! Ótimo! Opa! Você também está com fome? Qual o problema desse cara? Agora... O que esse cara está olhando? O que eu sou? Um pedaço de carne? Vamos lá! Morra, robô! Morra! Eu vou ganhar! Eu posso sentir! Estou tão perto agora! Com licença, preciso tirar o pó! Você tem que fazer isso... Agora? Você se importa? Errei o último tiro! Quatro horas de jogo! Tudo pra nada! Ali! Você está bem? Era só um jogo! Ali! Ah! Eu estive pensando... Quero dizer que... Sinto muito... Por tudo! Isso é pra você! Tudo bem! Vamos! Eu sei que você vai adorar! Bem... Se você insiste... Obrigado, maninha! Estou curioso pra saber o que é! E nem é meu aniversário! Nada como um presente de um amigo, certo? Essas crianças aprenderam a lição ou não? Esse presente deve aproximá-las! Ah! Isso é tão fofo! Que até sinto náuseas! Parece que esses gatos merecem seus corpos de volta! Corrige esse problema e faça a troca! De repente eu fiquei super cansado! Vamos só descansar os olhos por um minuto! Ah, gente! Agora eu me sinto tão bem! Chocolate! Espere! Essas mãos são minhas! O que aconteceu? Nós mudamos de volta? Isso é incrível! Vamos fazer de novo! Uhul! 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 Você acha que poderia passar um dia no corpo de seu melhor amigo? Qual seria a primeira coisa que você faria? Você iria querer trocar de volta? Você já clicou nesses vídeos? O que está esperando? Inscreva-se no canal One Two Three Go Boys para não perder a diversão!